Eu tenho a peça bens, baby eu tenho cubs Essa puta que é o lean, mas eu quero dar um dois Um arco ou de cuxa, eu fumo California Meu estúdio é um cartão da Colômbia Eu tenho a peça bens, baby eu tenho cubs Essa puta que é o lean, mas eu quero dar um dois Um arco ou de cuxa, eu fumo California Meu estúdio é um cartão da Colômbia Eu taco fogo no pool, flow disco Assistindo um Chicago S Vila do Sudeste, eu sou que é New West Meus mano na quebra usando um flak jack Esse pute eu peguei, nevei Air Force pra elei, que é as LCD Zeni percou 7 no Double Cup Eu roubando essa puta, bebendo cirana Tô rendendo droga mano tipo o dia inteiro Essa bitch mano, nunca tô no desespero Ela senta e rebola, ela joga, ela joga Sabe que na levada meu mano eu desembola Tá ligado né? Ei, ei, eu cheguei Ei, bitch cê vai sentar pra game Ei, bitch cê vai sentar pra game Ei, ei, ei Ritmo perverso, essa bitch eu tava com saco Vai sentar Ei, cê vai sentar pro Vai sentar Ei, ei Ei, ei Cê vai sentar pro Vai sentar Vai sentar Vai sentar Ei, tuca Tuca Tu, 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 tuca Tu, tuca Dei a peça, Benz Baby, eu tenho cups Essa puta quer rolinho Mas eu quero dar um doido Falei, cuou de cancha Eu fumo Califórnia Meu estúdio é um cartão da Golombia Dei a peça, Benz Baby, eu tenho cups Essa puta quer rolinho Mas eu quero dar um doido Falei, cuou de cancha Eu fumo Califórnia Meu estúdio é um cartão da Golombia Tchau, tchau